Eu quero a praia estar sabendo, vá para cofeixar A galera se o tempo vai zingir Eu quero é pra caçar, sabendo os braços Deixa passar, vi O gado e a cabida, a caminhar O gado e a caminhar O seu gado e o gado O que excede o nosso gado O gado e o sacanato O gado e o gado e a caminhar 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 O seu gado e a caminhar Amém. Amém.